Fala aí galera, Marcos na área, Camonete 4.0, voltando aqui com Calde Canguru. Vamos lá, agora é a Vera, vamos lá para a primeira fase aqui do jogo. Tem umas moedas aqui para pegar, e não os do Katos, mas aí nós pegamos depois. Vamos lá, já tem aí 4 runas, e aqui eu tenho que usar 3. E temos aí itens para pegar, que é o nome dele. São 2 runas, 12 diamantes e 2 pergaminhos. Vamos nessa. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e aciona aí o sino para notificações. Então vamos nessa. Sempre dando uma boa olhada, né, tudo em volta aqui, porque é importante olhar. Olha, tem diamantes isso aqui, ó. Opa! Tá pegando aqui. Vamos seguir Em frente. Bombas, algumas caixas podem conter uma surpresa desagradável. Opa! Aí! Aí! Já explodiu na minha cara, já o negócio. Meu Deus! Era para ter batido e saído, né? Nossa, mãe! Olhando aqui. Armadilha! Vamos dar mole para pisar, né? Vamos lá. Vamos lá. Sempre olhando. Boa! Aí! Ataque de cauda. Ataque de cauda. Use o ataque de cauda para acertar objetos. Ah, tá. Mais altos. Aqui é o que a gente já... Já viu no outro vídeo. Área secreta. Ai, me ferrei. Nossa! Ainda bem que deu para dar uma recuperadinha aqui de leve. Tem um diamante ali, ó. Tem um diamante ali, ó. Ataque de cauda. Apanha aqui. Apanha aqui. Apanha. Boa. Ah, tem vida aqui. Ah, não. Cadê o jogo? Eu já peguei. Eu vou deixar aqui guardada, né? Caso eu precise recuperar. Ela tem que saber como é que a gente sobe ali, né? Opa, boa. Aê! Eu acho que aqui em cima não tem mais nada. Eita! O que é isso? Deixa eu olhar aqui. Não volta para ver. Tem que ter mais alguma coisa. Ó a bomba. E ela vai atrás, viu? O que é isso? Olha que ficou uma ali, ó. No caso dos Ducats, cara. Não precisa pegar tudo, né? Se der, pega. Você não deve procurar também. Tá de boa. Vamos ver aqui. Vai pegar a vida, que eu tô cheio aqui de vida. De vida. Saposo. Ô, bicho feio. E aí, o que é isso? Você fez bem Obrigado, coach E tem que ficar legal para não perder a letra, né? Boa Olha a letra ali Olha aí Aí Para lá, meu querido Vamos lá Continuando Aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos em volta Nossa, agora achei que fosse cair, viu? Não E esses copos realmente ajudam me a dar os oz O que a fuga é que não se trata Eles são apenas normal copos Você quer um poder cair normal? Uma praia normal Ei... Você coloca senhor Beaver tudo isso Ei, o que é aquela coisa? Não 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 é eu! Oh, meu Deus! Nós poderíamos nos sofrer ouvir aquele burro de fome por um momento mais longo. Então é verdade, vocês realmente são corruptos. Nós não conhecemos os outros, e ainda você já nos insulta? Talvez nós vamos ter um amor depois de tudo. Desculpe, eu não quero dizer. Oh, e então desculpe nossas esperanças de novo. Então desculpe. Oh, eu sou o Gloves Eternal, e o que você vê antes de você é o mundo eterno. Tem alguma coisa aqui. Não, tem não. Bate aqui. Bate aqui. Aí. E 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 aí. Totas Boomerang Acerte o Totem para pegar o Boomerang Eterno Arremessável Ah, tá, legal Mas tem alguma coisa aqui Falei Tem que ficar sempre ligado Tem que esperar o tempo passar para poder jogar Aí Eu acho que eu vou me ferrar aqui Não Não me ferrei Vamos lá E se alguma coisa para lá não tem não Será que dá para jogar naquele peixão ali? Estou vendo um peixe ali esquisito Vamos ver Eu acho que não Ah, que bicho feio Olha só Taposo lanceiro Olha isso Ataque de cauda Pressione X no ar para executar um ataque de cauda Também é possível executar esse movimento no ar para desviar projetos inimigos Beleza Já me ferrei Perdi o Boomerang, vamos testar Ataque de cauda Ataque de cauda Ataque de cauda Ataque de cauda Tem coisa para cá Ataque de cauda Opa Não Vai, sobe Sobe Como você consegue Alguma coisa aqui Ponte Eterna, tempos concluídos, isso aqui é um desafio Vamos lá Toma, filho Boa Aí Apanha Aí Eu me ferrei, é Gente, eu me ferrei Vou concluir, não sei Opa, goleiro Tá aqui. Boa. 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 Ah tá Agora foi nem sei que eu fiz errado na outra vez Tá valendo Aí foi foi eu esqueço que você cai nossa Então vamos voltar Para lá Esse negócio aqui é interessante Boa Agora filho, vamos para a pancada agora Apanha todo mundo Vai para lá meu amigo, vem 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 Estou pensando o que Não deva tocar mais nada Acabou Sempre jogo de cachoeira Porque de repente você encontra alguma coisa De legal aqui no jogo Estou falando isso, pode ser que eu sou o terceirista do jogo Não sou não, está bem É que de tanto jogar Mario e Luke Entre outros jogos Quase parecidos Que a gente tem feito Cuspidão de fogo Agora é brabo Agora que o bicho vai pegar Tinha uma bomba ali É que agora eu faço o que? Cuspidão de fogo Que chaco Opa Cadê o cidadão? Não Não, que dê para lá Não, que dê para lá Que direção não é? Acho que eu tenho que pegar e jogar Não, não, peraí Mas ele erra Mas ele erra Será que tem como mirar esse negócio? Ah, tem jogo sem direção Ah, sai para lá Ah, sai para lá Peraí então Ponte Tem que subir ali Aí Aí Toma Me cortou alguma coisa ali Aqui ele acerta, né? Ah Agora o peixe aqui, se ele joga não acontece nada ali Não tem direção nenhuma Olha que um negócio esquisito Ele mira E joga assim em direção Fala sério, rapaz Eu nem sei mais o que eu já peguei aqui Vamos ter que conferir Para ver o que nós conseguimos já, né? Ah, tem aqui, ó Personagens Ah, tem as luvas também Aí Aí o texto é grande, né? Eu vou deixar para vocês lerem aí, porque É muita coisa, ó Vai conhecendo durante o jogo Vamos ver aqui, ó Falta a letra O, uma runa Quatro diamantes Pergaminho já foi Os dois já Já foram já Deu de bola Deu de bola Deu de bola Aqui deve ter alguma coisa, hein? Deixa eu ver Opa, outro dirapim E aqui tem aranha Eu não gostei da aranha, não Fala sério essa aranha, fio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Playstation Aqui não Porque O negócio é meio esquisito Eu já vi isso aqui Ó Uma trilha do jogo Agora isso aqui é muito chato Muito chato, senão Dá para eu não cair? Tem um monte de aranha ali, ó Ai meu querido Já vou eu Já vou eu Toma Toma Uma foi Boa Toma 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 Apanhou né? Apanhou. Pensando o que rapaz? Eu acho que já foi tudo aqui. Boa! Agora é pra onde hein? Pra lá, vou passar aqui. Cuidado pra não cair desse negócio. Boa, meu garoto! E agora hein? Pra subir ali. Eita! Não dá pra subir. Direto. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah tá. Ah vê a aranha ali ó. Pode perturbar o juízo. Toma Quebra isso, gente Isso Isso Não dá para pegar não, né? Vamos ver aqui Agora eu tenho que passar aqui Ah, bomba, esqueci Nossa Quase me ferrei Ah tá, agora eu tenho que acionar alguma coisa Aí Isso Alguma coisa com o tempo Eu não sei o que é Vem Aí Ah tá A gente abre aqui Opa Onzinha aqui, ó Boa Já foi? Vamos ver Não Tem Rony e Diamante ainda Aqui Não dá para subir Aí em cima também não Agora aqui Eu acho que é um quebra-cabeças Vamos ver Que maravilha Que maravilha Pera aí Pera aí Filho Pera aí Pera aí Filho Isso aqui Isso aqui vai Vamos Apanha 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 O O Opa Nossa Tinha um diamante ali embaixo Agora Agora eu acho que eu completei até Não 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 Completei diamante Só faltou um Deve estar por aqui né Deve estar por aqui né Aqui eu tenho que passar Atividade Atividade Ah Nossa senhora E a fase é grande viu E nada de runa Falta uma Até agora hein Tem um monte de saco aqui Pra gente bater Toma filho Apanha Apanha Todos Apanha 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 Vamos olhar bem em volta Porque deve estar por aqui Tem que estar por aqui Mandou bem né Obrigado para pisei aquele negócio que tremeu, o chão tremeu não tem alguma coisa para pegar ali não tem nada, é só bomba vamos procurar ai, quase caí ai, quase caí bom trabalho lidando com os sapos caô opa eles soltaram uma daquelas runas você já deve ter o bastante para abrir caminho até o covil do terror antes de pegar a runa vamos pegar todas as e vamos ver o que tem lá embaixo o negócio não é mole não vamos pegar aqui e já foi né espera ai tem negoceria vou derrubar também por que não por que não vamos acabar com tudo logo para ficar bonito ai não não filho fica na posição elegante posição elegante volta não 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 mas ae também meio também para as partes do trabalho ah ta vou adicionar para ele Ah, não tem mais nada aqui não. Então vamos lá. Tá aí, fase concluída. 100% Show de bola. Agora já volta direto pra gastar a runa aqui, ó. Aí sim. Voltamos. Então é isso aí, galera. Valeu, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que assistiram. Compartilhe, deixe um like aí, tá bom? Acione o sino para as notificações e principalmente se inscreva aqui no canal Nerd 4.0. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí